Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui na Outlet da Nike de Santo André para trazer as novidades para vocês. A loja está com a promoção bem bacana de 20% de desconto em cima dos preços Outlets. E olha só galera, a Max 90 saindo por R$ 329,90 mais 20% de desconto. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe aí o seu like para fortalecer este trabalho e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma novidade. E olha só galera, o modelo que vocês pedem bastante aí nos comentários, a Max 95 saindo por R$ 499,90 mais 20% de desconto. E se você está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que eu estarei procurando nas próximas visitas. E olha só galera, a Max 2X saindo por R$ 379,90 mais 20% de desconto. E olha só galera, a Max 95 saindo por R$ 39,90 mais 20% de desconto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E olha só Nike SB por R$ 249,90 mais 20% de desconto E olha só Nike SB Janowski por R$ 299,90 mais 20% de desconto É um tênis muito confortável, eu recomendo hein E olha só galera, na loja tem essas plaquinhas que ajudam você a identificar os descontos Música E se você curte este conteúdo e ainda não é inscrito no canal Não quer perder mais nenhuma novidade das melhores autos de São Paulo Se inscreva no canal, deixe o seu like e acompanhe as novidades toda semana E olha só galera, Nike Revolution 5 saindo por R$ 229,90 mais 20% de desconto Música 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 E olha só Nike Kurt Vision saindo por R$ 279,90 mais 20% de desconto Música Música Armex Tia por R$ 299,90 mais 20% de desconto Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.